Dario foi pra lá, Renato é um golaço! Renato desviando, sensacional contra o gol de Raul! Na cobrança perfeita, o desvio do camisa 8! Está aberto o placar do Morumbi! E está passando a Zico, penetração de Adilho, pode fazer, pode empatar o jogo, cruzou, Nunes fez! Nunes para o Flamengo! Com uma linda jogada de Adilho! Batida totalmente a defesa do São Paulo no lance! 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo empata no Morumbi! São Paulo 1, Flamengo 1! Marinho, Alianz Júnior, Lico, Adilho, boa tabela, Lico, Adilho, Lico pode fazer o segundo! É o segundo do Flamengo no Morumbi! Lico número 11! Flamengo 2, São Paulo 1 no Morumbi! Nunes jogando lá na ponta, olha que boa bola no cruzamento, o Tita pode fazer o terceiro! É o gol do Flamengo Tita! A defesa do São Paulo nesse lance parada! Tita completamente livre! Tanto é que deu até para escolher o canto e fazer o terceiro no Morumbi! Tita número 7 amplia para o Flamengo campeonato nacional! Flamengo 3, São Paulo 1! Zico pedra no meio, lançamento perfeito de cabeça, que golaço do Flamengo! Zico número 10, mas que gol sensacional! Que categoria de Tita no lançamento! E depois a tranquilidade, o descortínio de Zico no desvio para encobrir a Valdir Pérez! 10 minutos do segundo tempo, Flamengo 4, São Paulo 1! Entrou dividindo e ganhou a parada a Everton! Cruzamento, alguém de cabeça, é o gol do Dario! Dario Pereira com muita categoria! Levantamento perfeito de Everton! Dario cumprimentou apenas fazendo o segundo no São Paulo do Morumbi! Serginho! Um grande jogo, sem dúvida! Dario! Boa bola! Na frente! Everton! O terceiro no São Paulo do Morumbi! Everton número 10! Diminui o placar! Um São Paulo que já havia perdido duas grandes chances anteriormente! Everton!